Olá, eu sou Gisele Finardi, eu sou de Curitiba, sou psicóloga, coach, especialista em emagrecimento. E eu percebi que durante a minha trajetória toda de profissional, que a questão da inteligência emocional faz muita diferença no nosso trabalho. E foi o que eu vim buscar aqui no treinador de inteligência emocional da IBM. E o que eu alcancei aqui foi muito mais do que isso, porque além de ter todo o material do treinador que o Marcelo Lima nos entrega, mastigadinho, pronto para ser aplicado, pronto para a gente passar isso e aplicar isso com os nossos clientes, eu saí daqui com uma mentoria, que é onde eu vou montar o meu projeto, o meu instituto, eu não imaginava que eu ia sair daqui. Mas a confiança é tão grande no trabalho e tão grande no que a gente vê de entrega, que você tem sim a certeza de que você consegue fazer sim o seu instituto, que você consegue aplicar isso e que você vai ter sucesso. Quando eu ouvi as pessoas aplicando algumas técnicas de inteligência emocional de alto impacto, como por exemplo o firewalk, ou até mesmo o da flecha no pescoço, que para mim aquilo era, uau! Como é que eu vou fazer isso? Aí quando você chega aqui e você vê o Marcelo Lima, que é o treinador dos treinadores, te mostrando como é que faz, passo a passo, aplicando em você, você passando pelo processo, e entendendo toda a dinâmica, aí você sabe que você também pode aplicar esse material. E foi o que aconteceu comigo. Isso é que me deu também muita confiança de poder aplicar nas pessoas, sabendo que elas estão em segurança daquilo que eu estou fazendo. E com muito impacto de transformação na vida de quem passa. E com muito impacto de transformação na vida de quem passa.